E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks, não geeks, nerds e não nerds. Steven Spielberg está curtindo aí, jogador número 1. Só que da última parceria que ele fez com o Peter Jackson, saiu Tim Tim. E o filme ficou aí com uma sequência pendente. Vai acontecer ou não vai? Ele falou o seguinte, pra construir uma animação como aquela, daquela qualidade, precisa ser de dois anos. Então você espera mais ou menos uns três anos, me dá uns três anos aí, que eu te mostro que Tim Tim não morreu. Eu tô esperando, viu? Tô esperando que eu goste demais, desde que eu assistia na tela da TV Cultura, esse repórter, curioso, detetive, antigão e que já viveu altas aventuras. Quero ver todas elas na tela do cinema. Me diz aí se você quer também. Você gosta do Tim Tim? Milu, Capitão Ardok, muito bom. Esse programa tem o apoio de Geek Arts, o Nerdista estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.